Júlio Botelho, o Julinho, começou sua carreira no Juventus de São Paulo. Jogou na Portuguesa de Desportos, na Fiorentina da Itália, onde foi campeão em 56, e no Palmeiras, onde encerrou sua brilhante carreira em 66, depois de conquistar os títulos paulistas de 59 e 63. Julinho era um ponta veloz, de dribles curtos e secos. Objetivo e dono de um chute fortíssimo. Julinho fez 31 partidas pela seleção brasileira, sendo que em uma delas, jogando contra a Inglaterra no Maracanã, em maio de 1959, foi vaiado por mais de 100 mil torcedores, escontentes com sua escalação no lugar de Mané Garrincha. O Brasil venceu, 2 a 0, e Julinho fez o primeiro gol. A mesma torcida que o tinha vaiado impiedosamente, o aplaudiu de pé por mais de 10 minutos. Julinho foi também titulado absoluto na seleção na Copa do Mundo de 54, na Suíça, quando Mané Garrincha já era um dos ídolos do Botafogo.